Ô mulher covarde, se é homem mata Aquele eu te amo parecia ser verdade, hein Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu, quem fez corativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, pra cair na armadilha, logo eu que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em pista Fiz a bunda pra ele voltar, eu só fiz uma bandeira aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em pista E no filme dele você, eu só fiz o papel de dupla e o Oscar de melhor atriz pra você Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu, quem fez corativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, pra cair na armadilha, logo eu que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em pista Fiz a bunda pra ele voltar, eu só fiz uma bandeira aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em pista E no filme dele você, eu só fiz o papel de dupla e o Oscar de melhor atriz pra você Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em pista E no filme dele você, eu só fiz o papel de dupla e o Oscar de melhor atriz pra você Cê é rumo e mata pra tocar no paredão Música Música